Oi todo mundo, eu sou a Antonieta Marmoni e hoje eu estou aqui em San Caxiano de Valdipesa. É uma pequena cidade vizinho a Firenze, aqui na Toscana. E a gente veio conhecer o Carnaval Medieval que acontece uma vez por ano, um único dia. E esse Carnaval, ele é caracterizado por aproximadamente mil figurantes que se vestem com roupas medievais. E o ponto principal desse Carnaval é uma disputa que acontece bem aqui nessa praça onde eu estou. E essa disputa são entre cinco zonas da cidade, que é o cavalo, o leão, o galo, gílio e torre. E é bem interessante, a gente chegou há pouco tempo, ainda estão montando várias coisas. A gente vai dar uma olhadinha, conferir e eu vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês. Música 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 Tentei resumir 3 horas de espetáculo em 15 minutos, espero que vocês tenham gostado. Música 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 Música